É que não é do Grêmio, é só estaria aí, cara. É verdade. Pelo Grêmio, de repente, até teria. Só que o Grêmio tá mais pra lá do que pra cá, né? No Maracané não tinha, velho. Não consegue cobrar nem a manutenção do gramado. Imagina o lanche da empresa. No Maracané tinha que fazer um escândalo. Mas como? Não tem nada pra empre... Aí botaram um negócio que nem aqui tem. Não tinha nem água lá. O Galdino. O Galdino é... Tem um caído lá. Tem um que caiu lá.